Música Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, ouvida de canto Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou por tu suspensos Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Vou apaixonar, desesperar Vou ficar mal se ela não voltar Eu tô precisando desabafar Eu tô precisando desabafar